Mas basicamente o fígado, ele tem uma capacidade de digestão e síntese como que talvez nenhum outro órgão humano tem. Para dar uma escala, o Guia fala assim, se você pegasse um fígado e todas as funções que um fígado faz, você precisaria de um quarteirão industrial grande em São Paulo, de várias indústrias, para dar conta do que um fígado humano é capaz de fazer. Só para a gente ter uma noção da quantidade de complexidade de função fisiológica, tanto de digestão quanto de síntese que o fígado é responsável no nosso corpo. Dentro do fígado, no Ayurveda está o que a gente chama de Buta Agnes. Eu não vou aqui ficar explicando detidamente, mas a ideia é a seguinte. O Ayurveda tem cinco leis fundamentais da física. Ele chama isso de Akash, Vayu, Agni, Jala, Pitvi. Normalmente traduzido como espaço, vento, fogo, água, terra, capitão planeta. O que isso significa? Significa que tudo que entra no nosso corpo humano, tudo, 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 pelo nosso fígado é analisado, processado a partir do seguinte princípio. Gera espaço, gera movimento, gera calor, gera liquidez ou gera solidez. Então, todo o conjunto de enzimas humanas que tem vai estar prioritariamente no atributo de calor. Todo o conjunto de coisas que são mais viscosas e serosas vão estar prioritariamente no líquido. Todas as coisas que são mais minerais, duras, estáveis vão estar no terra. Todas as coisas que vão ser capazes de sustentar espaço dentro do sistema, Akash. Todas as coisas que vão ser capazes de gerar deslocamento dentro do sistema vão ser chamadas de vento. Quem é que faz essa grande alfândega, essa imensa posto de controle inicial no nosso sistema é o fígado. E no fígado, esse princípio da seletividade, ele atua de uma forma impressionante. Mas também no nível das estruturas fisiológicas dos dados. Até que estamos vivos. Então, eu queria agora trazer alguma coisa que ajude vocês a lerem os livros de nutrição. Porque normalmente falou-se isso. Ponto. Página para frente. Porém, isso não ajuda nada. Você agora já sabe como é que funciona a fisiologia humana? Não. Você escuta um monte de palavra legal e você fala-se, tá bom. Não entendi nada, mas vou fazer cara de que entendi. Qual é a ideia? Assim, que eu de alguma forma já estou colocando há uns dois, três anos assim. Como é que essa história funciona? Porque essa explicação daí, tá aí, daí. Cara de vento, tá vendo? Cara de vento, tá. Mas a ideia é mais ou menos o seguinte, olha só. O nosso corpo, ele é um oceano de plasma. Ele é um oceano de matéria básica. Pensa no nosso oceano na Terra, ok? É um bom exemplo porque a proporção é parecida. No meio desse oceano tem estruturas boiando. E dentro dessas estruturas boiando, esses continentes, eles têm características diferentes. Mas por todos os lugares passa, em algum lugar, água. Não passa? Na forma de rio, geleira, nuvem, oceano, lago, lagoa, o que for. Não passa? Então, pensa a Terra como um todo, como plasma. Plasma, inclusive a atmosfera. Ok? E você tem outros setores que você distingue, mais ou menos, mas eles estão todos boiando dentro de plasma. Ok? Então, o nosso corpo, quando a gente come, primeiro vem o princípio da conversão total. E transforma aquilo que a gente comeu em protoplasma. Ainda não é o plasma em si, mas ele está como a água que evaporou ainda, não virou água mineral. Entendo mais ou menos assim. É um protoplasma que vai passar pelo fígado. E esse fígado vai separar. Fulano para cá, fulano, beltrano para lá, 5 megas conjuntos. Ok? Aí, a partir disso, o corpo pode operar. Como é que ele opera? Ele faz assim. A gente tem um primeiro nível de circulação, onde esse... Eu vou explicar isso melhor com calma, tá? Mas eu estou querendo dar uma ideia de como essas três coisas, elas são uma só, em um certo sentido. Atuando conjuntamente. Esse plasma, ele está toda hora. Cada água que você toma, cada comida que você come, ele está sendo formado. Ok? Então, esse processo, ele desgasta, mas ele também tem alimentação de volta. Certo? E toda hora o teu fígado está tendo que processar isso. Por isso que a gente toma essa quantidade de remédio hoje em dia na nossa cultura. E aquilo dali deixa todo mundo doente. Porque aquilo sobrecarrega o fígado de uma maneira impressionante. Fígado, ele é saudável, é um órgão potente, mas ele também não é infinito. Aí, comeu a comida, a bebida, qualquer coisa que seja, aquilo virou protoplasma. Foi a conversão geral. Passou o segundo, que foi, em algum grau, o primeiro round de seletividade do fígado, meio que separa para lá, separa para cá, isso para ali, para ali. Aí, aquilo entra numa grande circulação e banha o sistema todo a partir do coração. Ok? Nesse sistema que ele está banhando, ou ele está realimentando o oceano todo, ele leva, a princípio, cinco dias para encher aquela primeira grande bacia lá que eu escrevi de raça, e uma parte desse raça ser transformado dentro dessa estrutura em nutriente para o próximo. Aí, aquilo volta para o plasma, circula e, no caso, vai parar no fígado. Aí, o fígado pega aquilo, transforma aquilo em sangue, e uma parte grande daquilo fica como sangue, uma parte residual daquilo fica como nutriente para alguma coisa que vai voltar de novo para o plasma, vai circular e vai entrar nos canais onde o tecido muscular pode absorver aquilo, transformar aquilo em músculo, processar aquilo, virar a maior parte músculo, e uma parte residual se transformada em nutriente, vai voltar de novo para onde? Para o plasma, vai circular, porque o coração está bombeando a cada instante. O teu está aí agora, o meu também está. Então, ele está lá, toda hora, fazendo plasma circular. E todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Certo? Essas três leis, esses três princípios, não são coisas do tipo, A, B e C, é ABC, tudo junto, ao mesmo tempo, misturado e separado. Ok? Esse processo vai acontecendo, na perspectiva do Ayurveda, a princípio, em torno de cada cinco dias. Do tecido plasmático, ficar pronto uma parte para virar tecido muscular, leva cinco dias. Desculpa, plasmático para o sanguíneo, parte vermelha do sangue. Aí, do sanguíneo para o muscular, cinco dias, cinco dias, cinco dias, cinco dias, 35 dias, para a extensão nessa hora. 35 dias significa o tempo de ciclo básico fisiológico para sair do raça para o chucar. Ou seja, aquilo que a gente está comendo hoje, em um certo sentido, vai nutrir o nosso tecido reprodutivo daqui a 35 dias, em média, e o nosso tecido de ódias, em 40. Que leva mais cinco. Pô, achava que era um ciclo lunar, não? Não. Esse número, 40, essa nossa quarentena, é a nossa Páscoa, em um certo sentido, é um costume ayurvédico. Por que a gente faz 40 dias do carnaval até a Páscoa? Dentro da perspectiva do Ayurveda, não estou dizendo que isso é um costume ayurvédico, mas eu estou dizendo que isso faz todo sentido a partir do Ayurveda. Aquilo que você comeu 40 dias atrás, não vai chegar. Com 41 dias atrás, não vai chegar aqui. Então, se há 41 dias atrás você parou de comer carne, fazer festa, etc. Na Páscoa você vai chegar, plim. Que é o único evento na cultura católica que ainda é estritamente relacionado à natureza. A Páscoa é o primeiro final de semana da primavera, é o primeiro lua cheia da primavera, do não sei o que e tal. Então, para o Ayurveda, quando a lua está cheia, nossa fisiologia funciona de uma maneira muito diferente quando a lua está nova, etc. Mas eu estou querendo mostrar que esse conhecimento não está só na Índia. Ainda que ele não esteja taxado, carimbado como Ayurveda, várias culturas, independente se isso começou na Índia ou não, vivenciam, olham alguns períodos. Por que existe um período de quarentena? De onde vem isso? Esse nome é quarentena. Por que uma pessoa fica de quarentena quando ela está com uma ameaça de vírus? Porque entende que depois de quarenta dias, se aquele vírus não se manifestar, ele não está incubado. Por que? Porque tem esse ciclo fisiológico de transformação que está mais relacionado a esse sistema hidráulico. Porém, Ayurveda, é um caso diferente, que marcou um breve tempo. O que acontece quando você pega a highway? Você chega mais rápido, certo? Então, na perspectiva do Ayurveda, O que o sistema hidráulico faz? Essa parte é super importante. Ele transforma os gunas para ficar compatíveis ao do próximo dado. Estou começando a falar no sânscrito, mas eu te juro que não vão ser muitas palavras. Então, assim, os gunas que estão duraça, se passarem pelo oracta, se o plasmático passar pelo sanguíneo, o sanguíneo não vai conseguir fazer nada. É que nem você pegar um eletrodoméstico de, sei lá, 220 e botar numa de 110. A chance daquilo funcionar bem, só para dar uma noção mais pragmática do que a gente está falando. Mas se você pega um transformador, que é um Agni, e você põe aquele transformador de 110 para 220, o negócio funciona. Certo? Só que imagina que não é só 110 para 220, tem 330 para 440, até 770, e aí, eventualmente, 880. Eu estou botando isso na nossa linguagem só para ficar um pouco mais claro. Certo? O que eu estou querendo dizer aqui? Estou querendo dizer que você pode ter um material ali, mas sempre não estiver empacotado certinho para aquele sistema. Ele não entra. E quanto tempo leva para traduzir de A para B essas gunas, essas características? Cinco dias, mais ou menos, em média. Quanto é que leva esse processo como um todo para o que você comeu aqui hoje, no almoço? Verá teu tecido reprodutivo de uma maneira, digamos assim, convencional? Quarenta dias. Porém, o Ayurveda descreve, ah, se você está com perda muscular, você come caldo de galinha, você come tutano, você come grão de bico, você come tahine, se você teve relação sexual, você toma leite fervido com ervas e gui, se você está com o teu sistema medular enfraquecido, você pinga óleo no nariz com determinada erva e tal, se você está com o teu tecido ósseo fragilizado e tal, você mistura pó de concha com um gui e faz isso e faz aquilo. O que são esses aspectos? Presta bem atenção. É deixar o teu corpo com todas as gunas certinhas para quando aquilo cair no plasma, a tua célula vai falar, mas assim você pode entrar. Não foi processado internamente pelo corpo, mas você preparou ele certinho para as gunas que o teu corpo vai conseguir absorver. Então a ideia é a seguinte, a porta, ela é delineada. Cada um desses dados, a gente tem portas específicas, que a gente chama de enzimas. E cada enzima tem uma capacidade de reagir com um determinado tipo de padrão de substância. Não substância só, padrão de substância, que a gente chama de gunas. Se você prepara ele bonitinho, ele consegue saltar todo aquele processo fisiológico, porque quando ele cair no plasma, o teu corpo vai olhar, você está com um cara de 16 anos, mas você tem 18 anos, pode entrar. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Ainda que o nosso corpo não tenha feito o esforço fisiológico de transformar isso ao longo dos dias, o nosso corpo olha aquilo e fala, você pode entrar. Mas isso é um caso muito especial, e você tem que saber embalar aquilo muito especificamente para aquilo bater certo. Ok? Não é uma coisa muito simples, mas é a arte da nutrição, não é o verão. É conhecer as características de cada um dos dados e saber empacotar para chegar rápido. A shuaganda vai chegar urgente no raça e no mansa. A shatavari vai chegar urgente no raça e no chucra. A pipa de vai chegar urgente no raça e vai chegar... Aí também tem aspecto não só dos tecidos, mas também dos órgãos também. Ok? Então, quando a gente pega e junta esses três princípios de nutrição no Ayurveda, a gente consegue ter uma noção interessante do como funciona a estrutura fisiológica do Ayurveda. E normalmente, isso daí meio que para por aí. E você meio que depois aprende sobre os outros. o problema é que se você tem aqui essa casa, aí ela tem um monte de parede e ela tem o banheiro ali, a sala com o quadro ali, o fogão lá, a maca ali, etc. E você olha assim e fala Ah! Só olhando aqui a estrutura eu consigo entender como é que isso daqui funciona. Isso é verdade em algum grau, mas isso também não é verdade em algum grau. O que isso significa? Quando a gente tem o olhar sobre a estrutura, a gente imputa alguns funcionamentos fisiológicos. Mas quando a gente pega um cadáver e disseca ele, que é como a nossa fisiologia é estudada prioritariamente, a gente perde o principal que é o que as pessoas estão fazendo dentro dele. E quem são essas pessoas? Num certo sentido são os e os outros. É muito diferente você chegar aqui e assumir que só porque isso daqui tem um quadro, as pessoas vêm aqui estudar. Mas aqui também, a princípio, você não está vendo, tem instrumentos musicais. E a pessoa pode não perceber, mas aqui também faz música. Aí a pessoa pode não olhar direito também e ver que aqui tem um projetor. E ver que aqui a gente também faz exposição de vídeo, etc. ou a pessoa pode simplesmente chegar aqui e dançar porque tem um tatame e você a princípio não sabia que aquilo funcionava daquela forma porque você não viu aquilo atuando. Então você simplesmente olhar essa sala que é multifuncional e o corpo humano que é extremamente multifuncional tirar uma foto e dizer tem quadro, então é uma sala de aula perde uma parte muito grande do que é uma sala de aula com alguns agentes aqui. Se está um monte de agente aqui favorável a um convívio saudável, o que vai acontecer aqui dentro é muito diferente se tiver um monte de gente aqui querendo quebrar. Na perspectiva da IAV isso acontece. Se você está com muita toxina dentro do sistema, vem gente aqui e fica batendo a parede para quebrar a parede. Você não vai conseguir ver isso só com uma foto do ambiente. Ok? Você precisa ter uma noção de como essas coisas funcionam com elas funcionando. Aí vem a questão. Como é que você observa a fisiologia humana enquanto ela está atuando? Hoje em dia a gente tem os escâneres, os eletrocardiogramas, eletro isso, raio-x daquilo, dóper disso, etc e tal. Mas a perspectiva da IAV é assim, ainda que isso tudo seja válido e que tudo isso seja bem-vindo, existem níveis de funcionamento energético que só através de processos meditativos você consegue sacar. Aí pronto. Aí agora ferrou. O que antes a gente ainda estava dando para conversar com a medicina mecanicista, agora começamos a entrar no terreno proibido. onde a gente está assumindo que é científico olhar para dentro e através de processo meditativo ver o funcionamento humano a partir de um insight. Pronto. Aí assim, a partir de agora abrimos mão de qualquer processo de convergência deliberada com o paradigma com o paradigma da medicina mecanicista, cartesiana, contemporânea, científica, blá, blá, e estamos entrando numa outra perspectiva de estudo da saúde humana. Ok? Na Índia, todo mundo que estuda Ayurveda hoje, via de regra, 90% das pessoas estudam os dois paradigmas juntos. O que acaba fazendo com que a gente tenha muitos médicos Ayurvedas e não Vádias? Os Vádias eram pessoas que viam o mundo a partir do Ayurveda. Hoje em dia, é muito comum você ir na Índia e encontrar médicos olhando o corpo humano a partir de uma olhar Ayurvedico sobre a medicina contemporânea. Isso dá certo em muitos sentidos e isso dá errado em alguns outros. Quais são os alguns outros que dão errado? Você perde, muitas vezes, a legitimidade do processo de pesquisa científica do Ayurveda. O Ayurveda, ele é cognized, ele é reconhecido, ele é downloadado a partir de processos meditativos. Ele não foi descoberto a partir de pessoas pesquisando no laboratório, ainda que sejam feitas pesquisas no laboratório que sejam válidas. A questão não é que o nosso programa, a nossa metodologia científica, ela esteja errada. Ela está incompleta. E fazer Ayurveda simplesmente com a nossa metodologia científica, torna impossível falar de algumas coisas que a gente vai falar aqui daqui a pouco, como no caso da medicina dos meridianos. O que é o triploaquecedor na medicina dos meridianos? Se você for ver, aquilo dali não está no corpo humano de uma maneira clara, mas é através de um insight meditativo, através do Ticung, a Kikong, através do Tai Chi, através disso e daquilo, que as pessoas falam, pô, olha só, isso funciona assim. Aí você abre o corpo humano, cadê? Por exemplo, a gente vai ver um dos esrotas, que é o Amburahajrota, ele não tem um trato tão visível quanto é o trato gástrico. Mas você olha e fala, esse sistema funciona a partir do palato mole, do pâncreas, do sêmen, não sei o que e tal, isso funciona mais ou menos assim, e a gente tem como atuar com ele, mas você não consegue enxergar ele de uma maneira macro. Nem tudo que a gente, imagina que a gente estivesse fazendo medicina antes do microscópio. Se alguém virasse para você e falasse que existia bactéria, qual era a chance de você conseguir acreditar naquela pessoa? Então, no que o Ayurveda chama de sukshma, que é subtle, que é sutil, que é microscópio, muitas das coisas que a gente, no Ayurveda, está descrito como minutas, diminutas, a gente ainda não consegue ver com a nossa capacidade de observação aprofundada na matéria. porque muitas vezes isso está em algum... Aí ferrou, assim. Isso está em um outro nível de organização da matéria que só através da sua mente você pode acessar. Existem vários níveis funcionando ao mesmo tempo, formando a realidade. Um nível é o nível físico que a gente consegue enxergar com o microscópio. Existem outros níveis que você só consegue acessar através da mente, que a gente chama de mediunidade, dimensões paralelas, multiverso. Vamos lá. Mas o ponto na perspectiva da cultura verde é que existem cinco estruturas de organização da matéria que são concomitantes e que você não... O que é válido científico numa não é válido em outra. Certo? Mas... Agora, respira. Porque a gente não vai entrar nesses níveis aqui agora. Música 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 Música